50 BPM FUNK RAVE Muita fé nessas maluca que sabe jogar funda Muita fé nessas maluca que sabe jogar funda FUNK RAVE das maldita que vai ficar maluca Muita fé nessas maluca que sabe jogar funda FUNK RAVE das maldita que vai ficar maluca ela rabisca, frita!! Desca, entra, 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 entra! Desce a bunda mal, desce a bunda mal, desce a bunda mal, se ela rabisca, frita Desce a bunda mal, se ela rabisca, frita Desce a bunda mal, se ela rabisca, frita Pum, 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 se a bunda dela balança e pro DJ ela faz moça Ela desce loucona de bala, sobe doidona de doce Ela desce loucona de bala, sobe doidona de doce Muita fé nessas maluca que sabe jogar a bunda Funk e revidas maldita que vai ficar maluita Muita fé nessas maluca que sabe jogar a bunda Funk e revidas maldita que vai ficar maluita Ela rabisca, frita Desce a bunda maldita Ela rabisca, frita Desce a bunda maldita Ela rabisca, frita Desce a bunda maldita Joga, 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 joga pum, pum Joga, 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 joga pum, pum Se a bunda dela balança e pro DJ ela faz moza Ela desce loucona de bala, sobe doidona de doce Tchau, tchau, tchau Tchau